Oi pessoal, tudo bem? Eu quero dar uma dica para vocês aqui referente a controle de convencionalidade. Rafael, o que é o controle de convencionalidade? É um controle que se baseia em convenções. Convenção é o termo que se recomenda que seja dado aos tratados que versam sobre direitos humanos. Veja, isso não é uma regra absoluta, há uma recomendação que sempre que envolver um tratado sobre direitos humanos, esse tratado receba o nome de convenção, notadamente como documento Hard Law, um documento que uma vez que você se propõe a cumprir, você deve segui-lo à risca, vamos dizer assim. Pois bem, é dizer que na atualidade as leis e atos normativos de direito interno devem perfilhamento tanto ao texto constitucional, caso em que para isso você tem já um controle de constitucionalidade, e devem perfilhamento também aos tratados que versam sobre direitos humanos, caso em que você tenha um controle de convencionalidade. Então hoje as leis e atos normativos se submetem a uma necessidade de dupla compatibilidade, porque elas devem estar de acordo com a Constituição Federal e devem estar de acordo com as convenções, os tratados de direitos humanos. No primeiro caso você tem um controle de constitucionalidade, no segundo caso você tem um controle de convencionalidade. Atente para esse detalhe. O controle de convencionalidade pode ser realizado tanto na forma política quanto na forma jurisdicional. Então esse controle, essa análise de leis e atos normativos, tendo como parâmetro tratados de direitos humanos, pode ser feito pelas comissões de constituição e justiça, por exemplo, da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou pelo próprio Presidente da República, quando eventualmente vete um projeto de lei em que ele entende que fira um tratado de direitos humanos. Mas o seu examinador vai atentar, ele vai dar um foco para as modalidades jurisdicionais do controle de convencionalidade, para as modalidades jurisdicionais. E aí o controle de convencionalidade na forma jurisdicional se subdivide em controle difuso, caso em que se adota como parâmetro os tratados que versam sobre direitos humanos, mas não foram internalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Portanto, aqueles tratados que têm status supra legal, eles estão acima da lei, mas eles estão abaixo da Constituição, eles só estão abaixo da Constituição, pois não passaram pelo procedimento de internalização semelhante a uma emenda constitucional. Então esses tratados são parâmetro para controle difuso de convencionalidade. Ou ainda existe o controle concentrado de convencionalidade. E aí você vai adotar como parâmetro para controle concentrado de convencionalidade os tratados que versam sobre direitos humanos e foram internalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O artigo 5º, parágrafo 3º, tem a seguinte redação. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, votação dupla, bicameral e qualificada, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então os tratados que são aprovados assim, eles se submetem, eles são, perdão, eles são parâmetro para controle concentrado de convencionalidade. Hoje nós temos quais documentos nessa condição, nesse status de aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Nós temos a Convenção de Nova Iorque de proteção à pessoa com deficiência, mais o seu protocolo facultativo, mais o tratado de Marrakech, que busca permitir o acesso a obras publicadas às pessoas com algum tipo de deficiência visual. E mais recentemente, nós temos também a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Portanto, na data que eu estou gravando esse vídeo, são quatro tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e foram aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Portanto, eles serão parâmetro para controle concentrado de convencionalidade. Tudo bem? Atente para esse pequeno detalhe, para essa pequena dica. Reiterando, tá bom? Eu gostaria de deixar bem frisado. O controle de convencionalidade, ele não é exclusivamente jurisdicional. Então eu gostaria de, apesar do tempo ser escasso, que você soubesse que você tivesse isso em mente. Agora, em concurso público, na sua prova, que é aquilo que realmente interessa, o examinador vai dar um foco, uma atenção maior, sim, para as modalidades jurisdicionais de controle de convencionalidade. Aí eu expliquei para vocês, pode ser difuso, pode ser concentrado, tá bom? Espero que tenha sido útil essa dica para vocês. Um abraço, se cuida, estamos aí!